Estou na rua OAK 203 conferindo. Não temos nada aqui. E os outros agentes? Nada lá também. Meu distintivo tá tocando. E? E? É a primeira vez que me ligam. Eu não sei atender. Ah, eu digo, Olympia falando, ou, então fala comigo. Não vai parecer, fala com um amigo. Mas eu gosto dos meus amigos. Alô? Otis, avisa pra Olympia que o celular quebrou. Não é o celular. A Jamie Geleia atacou de novo e não foi perto de vocês. Sabia! O Todd enganou a gente. Deve tá trabalhando com a Jamie. Não tá, não. Como é que você sabe? Porque a Jamie atacou... a horta do Todd. Ah, minhas pimentas premiadas! Eu saí por um minuto e agora tudo tem geleia! Coitada da Bárbara ia comer verduras no almoço. Não, tudo bem. Eu posso comprar mais no mercado. Não! Nós plantamos a comida. É o que nós fazemos. Olha! Outro código! Isso é bom. Quanto mais informações tivermos, maiores as chances de pegar a Jamie. Tá bom, eu ajudo. Agora ficou pessoal. Vai logo. Vamos analisar o que nós já sabemos. Mostrem um código naquele relógio de vocês. Perfeito. Bom, pelo código anterior, nós já sabemos que o Y é o número 2 e que o W é o número 3. Calma, isso não faz sentido. Se é um número de 3 dígitos, por que ela atacou a horta no número 6 da rua o Aki? E se o X não for um número? Olha, ele é menor que o Y e que o W. Como assim? Olha só. X não é só uma letra. É o sinal da multiplicação. Tipo o sinal de mais pra adicionar e o sinal de menos pra subtrair. Então se o X é o sinal da multiplicação, o código é... Dois vezes três. Ou seja, dois grupos de três. Como as minhas gloriosas melancias já foram um dia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Rua, o Aki seis. Eu sou um gênio. Acho que eu acertei essa. Me dá esse código. Nós já sabemos que o Y é o dois. Duas vezes dois. Duas vezes o mesmo grupo. Então dois grupos de dois dá... Dá quatro. A Jimmy Geleia vai atacar na rua o Aki quatro. Vamos de bicicleta. Eu transformei num vaso de planta. Vamos correr. Vamos correndo. Anda, vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.